Música Até o final desta quarta-feira, 28 de junho, acontece no auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o Seminário Estadual de Triagem Neonatal. O evento, com uma série de palestras, é uma realização da Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com a Comissão de Saúde da Alesc. O objetivo é atualizar o conhecimento dos profissionais da área e sensibilizar a sociedade civil para a importância do Programa Estadual de Triagem Neonatal. O evento também celebra o junho lilás, mês que reforça a importância do teste do pezinho. Ouvir cada um dos municípios que são os responsáveis pela coleta do material da testagem neonatal é fundamental porque é ouvir o que acontece na ponta. Então, esse seminário tem essa responsabilidade de ouvir o conjunto dos municípios, ouvir os especialistas e nós estamos trabalhando, inclusive, para ampliar o número de exames que são realizados porque um diagnóstico precoce significa um tratamento mais rápido e mais eficaz.